Sou a Lila Borges, da Parapiaz Produtora de Arte, e hoje a gente vai brincar com a nossa voz. Eu adoro imitar vozes e fazer vozes diferentes. Então vai ter uma parte nessa música que a gente vai cantar, tira o leite. Essa é a palavra que nós vamos dizer, tira o leite. Só que nós vamos mudar a nossa voz para falar essa palavra. Quer ouvir a música? Lá no sítio do tio Celso tem uma vaquinha, todo dia de manhã ele vai até lá. Sabe, sabe você o que ele faz? Viram só? Na hora do tiro o leite a gente faz uma voz muito engraçada. Então bora lá! Lá no sítio do tio Celso tem uma vaquinha, todo dia de manhã ele vai até lá. Sabe, sabe você o que ele faz? Bora brincar? Quem quiser me mandar vídeos depois cantando essa música, pode enviar. Vou adorar receber. Beijo!